Vejam ela falando aqui, a doutora pós-tribulacionista, vamos escutar. A cosmovisão bíblica, onde afirma que a igreja será arrebatada, haverá sete anos de grande tribulação na Terra e a igreja voltará para reinar com Cristo mil anos. Não é realmente isso que a Bíblia diz. Então, aqui ela vai entrar na série de clichês pós-tribulacionistas, aqueles argumentos mais do que batidos. E primeiro já colocou aí um espantalhozinho, como todo pós-tribulacionista faz. Primeiro que quem sistematizou foi Darby, não foi Schofield. Schofield difundiu. Por quê? Porque ele fez anotações bíblicas. Ele fez anotações bíblicas e aí se deu na Bíblia anotada, a Bíblia de estudo de Schofield. Então, por isso que foi difundido por Schofield, mas foi sistematizado por Darby. Mas tirando esses clichês, eu gostaria de focar em uma parte que está no final do vídeo dela. Mas isso não é Bíblia. Até que eu sou a Bíblia. Em Apocalipse, capítulo 20, especificamente no versículo 4, a Bíblia diz que os que governarão com Cristo por mil anos são aqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, que não adoraram a besta, nem a imagem e nem receberam o sinal na testa ou na mão. Existiram apenas dois grupos de cristãos. Os que morreram antes da tribulação, estes não reviverão até que os mil anos acabem. E os que passaram pela tribulação, os que foram mortos por ela, estes reinarão com Cristo. Eu sei que isso é muita informação. Se nós formos, de fato, a igreja do último tempo, se o fim do mundo estiver perto, você morreria com a igreja. Eu sei que será muito mais fácil se possamos arrebatados e livrados disso. Não, gente. Não. A mulher entendeu. Apocalipse 20, versículo 4, versículo 4 e 5. Que vai reinar com Cristo. Os pós-tribulacionistas, né? Os que morreram dentro da grande tribulação. É, os pós-tribulacionistas. E os que morreram antes da grande tribulação vão ressuscitar após os mil anos. Ou seja, no trono branco. Ou seja, onde são os ímpios, Maria, mãe de Jesus, os santos, os santos do Velho Testamento, Davi, os profetas, Elias, tudo vai ressuscitar no trono branco. E os martirizados, os pós-tribulacionistas, que viram o anticristo e recusaram o anticristo e foram martirizados, esses vão reinar com Jesus. Aí, não, você vai entrar e vai reinar com Cristo, porque você é pós-tribulacionista e você não segue Schofield. Você não segue Schofield. Você é todo especial. Vê só, João Batista, né? Que Cristo disse que não existiu homem maior do que ele. Pode ter igual. Maior não existiu. E nem existirá. Maior do que João Batista. Mas não. É o pós-tribulacionista que vai ressuscitar para reinar com Cristo. Os outros são depois do trono branco. Porque o pós-tribulacionismo, ele vai sofrer. Ele vai ver o anticristo e ele vai sofrer a tribulação. Oh, meu Deus, o pós-tribulacionista vai sofrer na grande tribulação. Quer sofrer na grande tribulação, cara cheia de pó de arroz? Vai lá para a Palestina. Vai para os Emirados Árabes. Tira o bumbum do sofá e vai para lá. Você quer grande tribulação? Vai lá então e pega a grande tribulação. Pega lá a grande tribulação, pózinho de arroz no TikTok. Então, pessoal. O Scofield aqui, que ele anotou versículo por versículo. Aqui ele estudou. Aqui a Bíblia é anotada. Praticamente cada versículo o Scofield estudou. Mas o Scofield não sabe nada. A menininha do TikTok que sabe. É ela que sabe. Então os pós-tribulacionistas que passaram pela grande tribulação e foram martirizados, eles vão entrar no milênio e reinar com Cristo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.